Senhor fica conosco, é tarde o dia declina Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos para mais um dia dos 30 dias com São Lucas. Hoje é o 29º dia, nós vamos falar sobre amor à Sagrada Escritura. Coração de São Lucas Ó São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu te saúdo pelo coração de Jesus e pela alegria e doçura que o teu coração sentiu a ensinar do Divino Mestre, o Pai Nosso aos apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade a favor da vida. Ó meu bom São Lucas, médico, que com as tuas santas mãos, invocando o nome de Deus, curastes tantos enfermos de tão graves doenças. Rogai ao bom Jesus, que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus. E para a maior glória, por toda a eternidade. Amém. Agora, em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de São Lucas, a sua intenção. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Lucas, evangelista. Rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o 29º dia. Estamos nos aproximando do final do mês de setembro. Esse mês nós nos dedicamos à Sagrada Escritura. De uma forma especial, a meditação do Evangelho de São Lucas. Padre, possivelmente vai repetir no final do vídeo. Teremos também um vídeo no nosso canal. No dia 1º de outubro, aqui em Macau, às 8h15 da manhã, nós vamos ter uma live. Você é convidado a participar. Se você está no Brasil, será no dia 30, segunda-feira. Estamos no ano de 2024 agora. Na segunda-feira, no dia 30, às 21h15. Então você vai participar conosco. Vai enviar as suas perguntas. Nós vamos meditar. Prepara a sua Bíblia. Caderno de anotação. Nós vamos fazer uma introdução um pouco mais profunda sobre o Evangelho de São Lucas. Então nós vamos estudar o Evangelho de São Lucas juntos no dia 30, para quem está no Brasil, 21h15. Dia 1º, para quem está aqui onde o padre mora, em Macau, às 8h15 da manhã. Por que o padre diz isso? Nós que somos católicos, tenho percebido cada vez mais um grande desejo dos católicos de conhecerem a Bíblia. De saberem ler a Bíblia. De se aprofundarem na Sagrada Escritura. Porém, nós temos um grande desafio. Qual que é esse desafio? O desafio é começar. O desafio é conseguir compreender a Sagrada Escritura. Algumas pessoas dizem assim, padre, eu leio e não entendo. Padre Jonas, a Bíblia, ele dizia assim, a Bíblia foi escrita para você. Não tenho dúvida nenhuma. Através do Espírito Santo, a Bíblia, ela alcança cada um de nós. Mas quem escreveu a Bíblia? Os evangelistas. Eles não pensavam lá no ano 2000, uma mensagem que nós entenderíamos. Não, eles escreveram primeiramente para as pessoas que viveram naquela época, para resolver problemas daquela época, com a linguagem no contexto daquela época. Então, muitas vezes, falta a cada um de nós uma introdução bíblica. Um contexto daquilo que nós estamos lendo. A Bíblia não é um livro que foi escrito como uma reportagem. Tinha alguém ali. Essa é uma informação muito importante. A Bíblia não foi escrita como uma reportagem. Tinha alguém com uma prancheta tomando nota. A Bíblia, ela foi escrita anos depois do que os fatos narrados aconteceram. Por exemplo, se escreve sobre Jesus, aquilo que aconteceu no ano 0 até o ano 33. Isso foi escrito no ano 70, no ano 80. Então, eles já tinham vivido muito tempo, já tinham refletido, já tinham meditado. Aqui já tem muitas vezes, e aqui não vem dizer que eu sou padre contra a igreja, ou essas coisas. Não, eu amo a igreja e amo a Sagrada Escritura. Mas aqui, isso não é negativo que eu vou dizer. Tem muita interpretação do autor, tem muito da sua experiência pessoal. Aqui já teve décadas para uma reflexão da comunidade, uma reflexão do próprio evangelista. Então, quando nós conhecemos o contexto Sagrada Escritura, ela fica muito mais viva no nosso coração. Existe um método de leitura, a lexa divina, na minha opinião, é o melhor. Você vai pegar uma perícope, um pequeno texto, e vai dividir em quatro momentos diferentes. Então, você precisa escolher o texto, você vai ler. Eu imagino que no começo o padre tenha explicado. Então, isso daqui é sempre bom nós recordarmos e tentar fazer. Quem tiver um papel, um caderno de meditação, vai ser ainda melhor. Quando nós escrevermos, nós praticamos, e a nossa reflexão vai ganhando em qualidade. Ela vai ganhando também em... Ela vai ficando mais profunda. Nós vamos ficando mais familiares com a Bíblia. Então, o primeiro ponto, o que o texto diz? Quais eram os personagens? Onde que eles estavam? Qual era o sentimento deles? O que eles faziam? O que o texto diz em si mesmo? Depois nós vamos para o segundo momento. O que o texto diz para mim? O que o texto está me falando? O que eu posso aprender com tudo isso? O que essa mensagem traz para a minha vida? O que isso tem a ver comigo? Então, eu vou ler o texto, vou ver o que o texto está dizendo em si mesmo. Qual é a mensagem desse texto? Depois eu vou trazer esse texto para a minha vida. O que o texto diz para mim? Depois a minha resposta. A minha oração. O que eu digo para o texto? Como que eu respondo a esse texto? Aí eu vou rezar, vou conversar com Deus. E por fim, toda oração deve terminar com uma decisão. Qual que é a minha decisão? O que eu vou fazer depois desta leitura? O que eu me decido a realizar a partir de agora? Pode ser apenas ligar para uma pessoa. Pode ser voltar a rezar amanhã. Nós precisamos ter uma decisão. O que o texto diz em si? O que o texto diz em si? Qual é o contexto desse texto? O que o texto diz para mim? Depois a minha resposta para o texto. E como que eu saio desse texto? A minha oração. Essa é uma forma de ler a Sagrada Escritura. Às vezes nós queremos ler e entender a Bíblia. A Bíblia de um lado, o telefone celular do outro. Às vezes é criança correndo de um lado, entregando remédio para um idoso, assistindo televisão. Aí você não vai conseguir rezar. Vai ter que encontrar um lugar sereno, silencioso, ficar um tempo. Primeiro para você acalmar, tranquilizar e depois você vai fazer oração. Padre, eu não tenho duas horas para rezar. A oração é feita com retalhos de tempo, com pequenos momentos durante o dia. Mas essa meditação do Evangelho precisa ter ali pelo menos uns 15 minutos. Você vai perceber. Eu nunca vi ninguém dizendo assim. Comecei a meditar a Bíblia, mas não era muito bom não. Depois eu senti um vazio muito grande. Muito pelo contrário, como dizia Santo Inácio de Santo Inácio de Loyola. As coisas do mundo na hora dá muito prazer. Depois vem um vazio, uma tristeza, uma melancolia, um arrependimento. Agora as coisas de Deus na hora são uma luta para serem realizadas. Mas depois disso vem uma tranquilidade, vem uma calmaria, vem uma grande alegria e um sentimento muito bom dentro de cada um de nós. Por isso, querido irmão, querida irmã, decida-se e reze amor à Sagrada Escritura. Além de conhecer o Evangelho de São Lucas e conhecer Atos dos Apóstolos, esse mês tem como objetivo despertar em você o desejo de se aprofundar na Sagrada Escritura. Como o padre tinha dito, dia 30 de setembro, se você acompanha em 2024, teremos a nossa live estudo do Evangelho de São Lucas. Um pouco também, Atos dos Apóstolos, será ao vivo a nossa oportunidade de dialogar. Dia 30 de setembro, 21h15, para quem está no Brasil e para quem está aqui em Macau, Cidade do Padre, 1º de outubro, às 8h15 da manhã. Se você está no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, várias pessoas nos acompanham de Portugal, ou também na África, onde você estiver. Você vai ver ali, de acordo com o Brasil ou com o Macau, o seu horário. Você pode acompanhar conosco. Quem não puder acompanhar, depois pode ver o reprise ou a repetição. A live estará disponibilizada também no YouTube. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Perseverança na fé. Se você não é inscrito, faça a inscrição nesse canal. Nos ajude a crescer, a alcançar muitas outras pessoas. Este canal no YouTube, ele vive de doações de benfeitores. Se você quiser, faça a sua doação através do Pix, para quem está no Brasil, que se encontra no primeiro comentário do vídeo. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. E até amanhã, último dia do mês e das meditações, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem podia imaginar Que aquela cruz Era só o começo De uma história de amor Comentavam com grande dor Tudo o que se passou E jamais esperavam Reencontrar o Senhor Aconteceu Sem mesmo esperar Ele apareceu Em meio aos discípulos A caminhar Falava de amor E o som de sua voz Abrazava os seus corações E diziam Senhor Senhor, fica conosco É tarde O dia declina Quase sem esperança Partimos sem direção Mas ao redor da mesa Se abriram Se abriram os nossos olhos Te reconhecemos Te reconhecemos Ao partir do pão Já não chore em Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Ele ressuscitou Aconteceu O som de Jesus E o som de sua voz Abrazava os seus corações E diziam Senhor, fica conosco É tarde O dia declina Quase sem esperança partimos sem direção Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos Te reconhecemos ao partir do pão Já não chore Jerusalém Música 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 Música